O Ministério da Cidadania prorrogou o prazo para que beneficiários de programas sociais atualizem os dados pessoais do Cadastro Único. Conosco por aqui, João Vitor Rocha. Oi, João. Ontem mesmo a gente falava sobre esse assunto aqui no Jornal da Manhã, justamente sobre o prazo apertado. Então, agora, até quando é possível fazer essa revisão e quais as consequências caso a pessoa não faça a atualização? Exatamente, Adriano. Muito bom dia a você, muito bom dia também ao Tiago. Era um assunto que dominou o noticiário ao longo desses últimos dias, justamente pela importância desses benefícios sociais que são pagos pelo governo federal para as pessoas mais necessitadas. Esse prazo para a atualização do Cadastro Único, ele se encerrava no dia de hoje, 14 de outubro, nesta sexta-feira. Mas no dia de ontem foi anunciado que foi prorrogado por mais 30 dias. Então, o cidadão terá mais um mês para poder fazer essa atualização. Essa decisão de prorrogar esse dado, Adriana, se deu justamente porque nos últimos dias foi observado uma espécie de pandemônio para atualizar esses dados. Pessoas relatando mais de 15 horas ficavam na fila em diversas cidades no Brasil. Pessoas dormindo na fila de um dia para o outro porque não conseguiam ser atendidas. Poucos números, poucas fichas sendo dadas para os cidadãos para poderem ser atendidos. Atendidos, cidades mostravam que apenas tinham condição de receber 30 pessoas por dia. Então, por isso foi prorrogado esse prazo. No dia de ontem, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi relatado até uma briga numa dessas filas porque as pessoas estavam guardando o lugar para outras, enquanto as pessoas atrás estavam horas na fila esperando. Então, assim, por conta dessa questão tão problemática que estava acontecendo nos últimos dias por esse prazo tão apertado, o governo federal resolveu esticar esse prazo por mais um mês. A gente lembra que é necessário atualizar esses dados do Cade Único às pessoas que não atualizaram desde os anos de 2016 e 2017 e que o Cade Único é o sistema que é utilizado pelo governo federal para pagar os benefícios sociais, como, por exemplo, o Auxílio Brasil. Esse prazo de 30 dias é justamente para que as pessoas não tenham suspenso o seu pagamento do Auxílio Brasil e tem um outro prazo que vai até dezembro para que as pessoas não tenham o Auxílio Brasil, de fato, cancelado a partir de julho de 2023. Se você tem dúvida, se você precisa fazer a sua atualização do seu Cade Único, você pode acessar as duas formas que o governo federal disponibiliza. O aplicativo do Cade Único, você pode baixar no seu celular ou entrar no site, que é o cadunico.dataprev.gov.br. Lá você vai ver se é necessário fazer essa atualização cadastral para continuar recebendo o benefício social do governo federal. Adriana.